Bullying, uma palavra em inglês que descreve um problema universal, o abuso físico e moral entre jovens. Nos Estados Unidos, artistas decidiram reagir para combater esse mal. É um contra-ataque em massa àqueles que usam o bullying como arma de humilhação, violência psicológica, abuso moral e até físico. Além de atores incentivando as vítimas a denunciar, a secretária de Estado americana Hillary Clinton fez um pronunciamento. Eu tenho uma mensagem para os jovens, para aqueles que se sentem sozinhos e pensam que o futuro é ruim. Primeiramente, esqueçam isso. Peçam ajuda. Sua vida é muito importante para sua família, para seus amigos, para seu país. Hillary Clinton diz isso porque nos últimos dias os americanos viram vários suicídios de jovens vítimas de bullying, porque, entre outros motivos, eram gays ou porque as pessoas achavam que eles eram gays. Uma história mais triste que a outra. Entre os casos mais conhecidos está o de Feb Prince. Aos 15 anos, ela se matou para escapar das agressões verbais e das torturas físicas. Não suportou os tormentos daqueles que eram para ser amigos de escola. Entre as histórias mais recentes, está a de Tiller Clemente. Aos 18 anos, ele se jogou de uma ponte para se livrar das provocações. Gravadas sem autorização, imagens dele dando beijo em outro homem foram parar na internet. Um depoimento recente emocionou. Na abertura da sessão da Câmara Municipal de Fort Worth, o vereador Joel Burns relembrou momentos da adolescência na escola e chorou ao falar dos ataques que sofria de outros alunos. A grande maioria dos 50 estados americanos já adota leis para combater o bullying. Mas todos concordam que só punição não basta. A conversa continuará a ser a principal ferramenta de prevenção. E foi por isso que artistas da Broadway se juntaram à campanha It Gets Better, que em português significa Isso Melhora. Em forma de música, eles dizem Quando você se sentir sozinho e o mundo se mostrar cheio de ódio, isso não é o fim. Música 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 Música